Vem, Educadora! Vem nessa onda, Educadora! Vem! Abra o sorriso, solte o grito da garganta Nos quatro cantos do país, vem com a gente, com a Educadora É um novo tempo pra sonhar, basta você só acreditar De mãos dadas vamos juntos Vem, vem nessa onda, você também A esperança que muda o mundo É nessa onda que eu vou Vem, vem nessa onda, você também A esperança que muda o mundo É nessa onda que eu vou A felicidade espera por você Basta uma atitude, você pode crer É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou Olhar pra frente é a solução Juntos somos mais fortes, bate coração É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou Vem, vem nessa onda, você também A esperança que muda o mundo É nessa onda que eu vou Vem, vem você também Educadora, muito mais que rádio Educadora CYK531, ondas médias, 1020 kHz CYG852, ondas tropicais, 2380 kHz Na internet, educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook Em todas as plataformas, sempre ao seu lado Muito mais que rádio Educadora Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular Mais um campeão de audiência Educadora Meio Dia A partir de agora, informação e opinião em todas as plataformas Educadora Meio Dia Oferecimento, despachante Novo Mundo Luiz Pântano, 578 Novo Mundo 3442-8027 Hora, dois minutos Este é o Educadora Meio Dia Ao vivo em todas as plataformas No rádio, no AM 1020 da Educadora Na internet, no celular, no tablet, no Facebook Da Educadora Curta A página curta Comente, compartilhe a transmissão ao vivo No YouTube Da Educadora, educadora.tv Nós vamos sortear uma camisa verde Não necessariamente esta Que eu estou vestindo, mas esta Eu sou meio indisciplinado para certas coisas Eu disse que sortearia uma só Mas sortearemos duas Dessas camisetas, não camisa Camisetas da cor verde Hashtag vem nesta onda Ou vem nessa onda Com dois S e não com S T e A Essa é a camisa da Copa A camiseta da Copa da Educadora Para quem curtir Para quem compartilhar E para quem comentar Com hashtag Vem nesta onda O programa Vem nessa onda Meu Deus do céu Que é o nosso slogan O slogan da Educadora A transmissão do Educadora Meio Dia Boa tarde, Nani Camargo Tudo bem, Caio? Boa tarde Boa tarde a todos Nani, como cidadão Eu estou constrangido E nojado Mas a saúde está ótima Continuo disposto A trabalhar como de costume Cercado das pessoas Que eu gosto Dos meus colegas Das minhas colegas Da minha família Então, nesse aspecto Vou muito bem Obrigado Mas como cidadão Nimerense Eu estou com nojo Caio, olha só A gente se sente assim mesmo E a sessão da Câmara De ontem Dá para a gente Ilustrar muito bem Os interesses O pano de fundo De alguns comportamentos De vereadores Você imagina, Caio Os vereadores Uma parte, pelo menos Queria aprovar Ontem A toque de caixa O aumento de salário Dos próprios vereadores Do prefeito Do vice E ainda Esta nova polêmica Que é o que você está Se remetendo Sobre os gastos De publicidade O IPML, não é? Que nós já havíamos citado Ontem E que quiseram Alguns vereadores Colocar novamente Na pauta Na verdade O IPML Já estava na pauta E o projeto Foi adiado Porque Há uma resistência Muito grande Inclusive De vereadores Da base Aí O Lemão Da Jeová Rafa Que é o líder Do governo O atual líder Do governo Fez um pedido Em plenário Para que o projeto Então Fosse adiado Todos concordaram Saiu da pauta Deve voltar Na próxima semana O outro assunto Que rendeu aí Muita polêmica Nos bastidores Foi justamente Esse que eu citei Sobre o aumento De salário Dos vereadores E também Do prefeito Do vice De secretário Você imagina Num clima Como esse Teve um movimento Muito forte De se colocar O projeto Em pauta A toque de caixa Em urgência Especial Mas aí Caio Iria Supostamente Dar um empate Pelas contas Dos vereadores Iria dar aí Um 10 a 10 Sobraria Para o presidente Da casa Dar o voto De Minerva O José Roberto Bernardo E aí Ia ficar ruim O projeto da mesa Ele ia votar Contra o projeto Talvez ele não Quisesse Se comprometer Aí deixaram Mais pra frente Deixa o projetinho Ali guardadinho Uma hora ou outra Vai ser votado Viu Caio Quando estiverem Menos diligentes A população E a imprensa Aí quem sabe Nós podemos Votar E o terceiro assunto Os gastos com publicidade Nós já estamos na linha Inclusive com o Cleiton Silva Eu vou pedir A gentileza Nani De não chamar O Cleiton Silva Ainda Porque a Tayla Ramos Que atende As reclamações Da população Tem uma reclamação Aqui da Ana Do Ouro Verde Ao lado do residencial Rubi E ou acidentalmente Ou alguém Ateou fogo No mato seco Faz algum tempo Que não chove E isso provocou Um incêndio No terreno Ao lado do Rubi E a fumaça Invadiu Os apartamentos Do Rubi Vamos levantar Essas duas pautas Boa tarde Sim Caio Boa tarde Boa tarde A todos Com certeza Duas denúncias graves A gente vai fazer A apuração Aqui na Educadora Uma hora e sete minutos Bruno Boa tarde Boa tarde Caio Boa tarde a todos Dei uma engasgada Aqui É Você quer já falar Do tema Então é isso Vamos ouvir o Cleiton Vamos ouvir o vereador Cleiton Agora sim Nani Camargo E depois nós comentamos O acontecido Com certeza A divulgação dos números Do senhor prefeito Mário Celso Botion Da contratação De veículos de comunicação De Limeira E fora de Limeira Da mídia tradicional Da mídia eletrônica Do online Do offline Porque isso pode gerar Uma CPI Na Câmara Municipal Eu havia dito Que a Tancinha assinou Mas na verdade Ela não assinou Caio A informação oficial Do gabinete Da vereadora Constância É que ela fez Um novo requerimento Hoje Fazendo mais questionamentos Principalmente perguntando Ao governo municipal Quais os critérios Que foram adotados Para esta distribuição Pediu cópias De processos licitatórios Pediu cópias Sobre audiências Dos veículos De comunicação Então segundo ela Ela vai receber Essa documentação E deve assinar A CPI Na sequência Ela diz Que quer apenas Embasar melhor O pedido Para que não dê Uma nulidade Lá na frente Enfim Até porque A resposta Do requerimento Ao vereador Clayton Foi um Desrespeito Do secretário De comunicação Escreveu Na linguagem Dos jovens O embromation Que ele colocou Na resposta De um documento Oficial É uma coisa Que ele não Respondeu O que foi Perguntado Por uma Autoridade A quem Ele deve Todas as Satisfações Possíveis Uma vez Que o executivo É fiscalizado Pelo legislativo E uma Resposta Do jeito Que ele Mandou Em uma Das Perguntas Do Clayton E todas As outras Foi respondido De forma Genérica E não Detalhando O que foi Perguntado É de se Estranhar Porque se Uma prefeitura Que tem a Transparência Como regra Não como Exceção Responde Um requerimento De um Vereador Daquela forma O que Tem a esconder O Bruno Me permita dizer Mas a constância Vai assinar sim O Antônio Pérez Não é Apenas Um funcionário Público Que deva Respeito Ao vereador Que é outro Funcionário Público Um é cargo Comissionado E outro foi guindado A condição De funcionário Público Porque venceu Uma eleição O Antônio Pérez É funcionário De todos nós O prefeito Tem 300 mil Patrões O Mário Botion O empresário Não Mas o Mário Botion Prefeito Tem 300 mil Patrões Nós aqui Do estúdio Você que está Em casa Você que nos ouve E vê No celular No tablet Que nos ouve No rádio Que nos vê Na Smart TV Você é patrão Do Mário Botion Ele é funcionário Público Seu funcionário Antônio Pérez É seu funcionário Não é Só Respeito Ao vereador Que ele deve Deve também Ao povo É mas o vereador Tem Todo limerense Todo cidadão brasileiro Tem o direito De requerer Qualquer tipo De informação Pela lei De acesso A informação Mas o vereador Ele tem Não vou dizer Que ele é Privilegiado Mas ele foi eleito E tem a sua Prerrogativa mínima Básica E o dever mínimo Do vereador Que é fiscalizar O executivo Rigorosamente Com toda a seriedade E quando Um vereador Recebe uma resposta Vou até traduzir Aqui a resposta Os valores investidos Por veículos De comunicação Seguem um padrão Estipulado De acordo Com características Próprias De cada campanha Portanto A escolha Do veículo E-mail Dependerá Do planejamento E a abrangência A qual Essa necessita Para que seja Efetiva Nesse caso A resposta Se mostra Prejudicada Visto que Dependendo Das peculiaridades Que cada Campanha Possui Será executado Investimento Por veículo Nesta perspectiva Técnica Aliás Um texto Bem ruim Bem mal Redigido Mas o vereador Não pode receber Uma resposta Desse tipo Vamos ouvir O vereador Vamos ouvir O Cleito E daí estão Fazendo essa ressalva Em relação A vereadora Constância Ela Vai assinar A CPI Só fez esse requerimento Agora Para poder ajudar Segundo ela Na investigação Para ter mais base Em relação São cinco Assinaturas Que já Cleiton Silva Constância Félix Rafael Camargo Marco Xavier E qual é a quinta Meu Deus do céu Lubogo Perdão Lubogo Há quem questione O Wagner Barbosa Não vai assinar Porque ele é dono De veículo Ele é dono Da revista Expressão Mas ele é o único Dono de revista Revista Aqui em Nimeira Porque tem a revista Condomínios Que recebeu Alguma verba Pública Mas é nichada Isso não é crítica É só uma observação O que é uma revista Nichada É uma revista Para um nicho De público Mas revista Revista Abrangente Que fala para todo O público É a revista Expressão Regional Do Wagner Barbosa Mas aí eu Me desculpe Se houver uma outra revista Além da revista Expressão Regional Em Nimeira Eu não conheço Tem outra revista Aqui em Nimeira Com a circulação Da revista Expressão Regional De variedades Eu acho que não Mas tem outras De nicho Também como a condomínios E outros segmentos Então minha gente Há a revista Do Wagner Barbosa Que recebe verba pública Vereador Wagner Como a educadora E a estereossom Também recebe Não é E não há problema Nenhum nisso Nós não estamos Apontando nenhuma Ilegalidade nisso Porque não há Isso é feito A luz do dia Se bem que Por ser o Wagner Vereador Ele pode receber Propaganda Da prefeitura Eu não sei Como que é a composição Da empresa Mas aqui pelo menos Diretamente Ele não está na lista Ele não está na lista Não está recebendo Não sei se está Por meio do representante Pois bem Então se a revista Expressão Regional Não recebe Sendo De propriedade Do Wagner E da esposa dele A Rita Persona Não tem problema nenhum Da mesma maneira Que se recebesse Se o Wagner Não constasse Do contrato social Então o Wagner Pode assinar E deve assinar Aliás Nani Eu espero que Assinem Os 21 É isso que eu espero Uma demonstração De comprometimento De 21 vereadores Com o povo de Limeira É Acho difícil As 21 assinaturas Viu Caio Mesmo porque Tem muitos vereadores Da base Enfim Mas vamos falar agora Com Cleiton Silva Na sequência Depois a gente vai ouvir A vereadora Constância Félix Também Sobre este assunto Cleiton Você fez Então ontem Bem no final dos trabalhos Bem no finalzinho Da sessão Você propôs Essa CPI Mostrou o documento Para todo mundo Para todos os vereadores Em plenário Disse Olha Está no meu gabinete Basta que vocês Assinem De bate pronto A vereadora Luboco Também disse em plenário Que assinaria Inclusive Viu Caio Já até postou Uma foto No Facebook Dela Assinando O requerimento De CPI Cleiton Você acha que consegue Pelo menos As sete assinaturas Para que esta comissão Seja criada Boa tarde Boa tarde Nani Boa tarde A todos Da bancada Nani Espero que sim Espero que sim Eu quero agradecer O Bruno Bortolã Por adiantar A resposta Algo que eu ia falar Agora ao vivo Não preciso falar A resposta Que eu obtive Do meu requerimento Eu achei que foi Uma afronta Não só a mim Quanto a casa Porque esse é o nosso papel De investigar O executivo E quando um vereador Faz um requerimento Recebe uma resposta Evasiva Dessa É faltar com respeito Com o vereador Eu já fiz outro requerimento Eu já protocolei Ontem mesmo Reiterando Esse requerimento Que eu já tinha feito E como eu vi A resposta também Do requerimento Fui saber a tarde Por volta de duas horas da tarde Sobre o requerimento Da vereadora Constância Eu vi que tem Algumas coisas ali Que não condiz Que não tem Uma equidade Não tem Algo justo Ali Naquelas divisões De publicidade Por isso Por essas duas respostas Eu propus fazer A CPI Da publicidade E eu acredito Que daí A gente pode apurar Pode entrar Mais profundo E saber Tudo que está acontecendo Em relação A essa distribuição De verbos Porque nós Como vereadores Que temos ouvido Do executivo É que não tem dinheiro Agora Investir em publicidade De uma forma Que ao meu ver Não está correto É aumentar O salário de comissionados Isso pode Só quer dizer Falta na saúde Falta na segurança pública Falta um monte de lugar Fala que não tem dinheiro Agora Essas divisões Que ao meu ver Que não é correto E aumentar O salário de comissionados Pode Então eu estou vendo Algo de errado aí Por isso que eu propus Essa CPI O Cleiton O foco da CPI Eu acho que também Deve ser a opinião Aqui de todos Do estúdio Seria a forma De distribuição Porque a gente Porque a gente Tem que frisar Que verba publicitária De órgãos públicos Para empresas privadas De comunicação É algo comum Acontece em todo lugar É legal É legítimo E defendo Que tem que acontecer Então Cleiton O foco seria assim A forma de distribuição A única emissora Que eu sei Que abriu mão De verba pública Historicamente Foi a Rádio K Do Brasil Que hoje é Rádio Sagres Na cidade de Goiânia Rádio K De Cajuru Porque ela pertencia Ao Jorge Cajuru Aquele polêmico Jornalista Jorge Cajuru Que hoje é Vereador Em Goiânia É isso? Vereador Vereador Líder da oposição E o Cajuru Tinha uma emissora De rádio Lá em Goiânia E abriu mão Da verba pública Agora O vereador Cleiton Tem umas informações Aqui que são Muito importantes Primeiro O que a Prefeitura Gasta proporcionalmente Mais Aliás proporcionalmente Muito mais Com um jornal semanal Do que com um jornal diário É uma primeira pergunta Que tem que ser Feita Porque um jornal semanal Recebe proporcionalmente Muito mais dinheiro Que um jornal diário E eles falam Em compra técnica Então um jornal Que sai 26, 27 dias Por mês Além das redes sociais Além da força Que tem No ambiente digital Recebe proporcionalmente A mesma coisa Que um jornal Que é publicado Uma vez só Por semana E por que Que a emissora De rádio Do dono Do partido Do prefeito Recebe quase O dobro De toda A verba Destinada Para todas As outras Emissoras De rádio Você soma A educadora Estéreo Som Jornal FM Magnificat Você soma Todas essas Emissoras De rádio E a rádio Do aliado Do chefe Dele Talvez Seja chefe Talvez Seja guru Do prefeito Dono do partido Do prefeito Recebe quase O dobro Isso precisa ser Entendido Né vereador Bom Caio Esse é um dos pontos Eu vi uns 3, 4 pontos Que dá para ser Investigado Esse é um dos pontos Essa disparidade De valores Então esse foi um dos pontos Que despertou também O desejo Do vereador Cleiton Silva De fazer a CPI Mas tem vários outros pontos Que eu não vou citar agora Caio Porque eu não posso Amoriciar também O pessoal Do executivo Mas tem vários pontos De 3 a 4 pontos Que dá para ser Investigado Só dessa resposta Que o executivo Deu para o vereador A constância Um dos pontos É essa disparidade Que a gente vê Que não há Uma equidade Não há uma divisão Justa Em relação Aos veículos de comunicação Seja ele impresso Seja ele As rádios Algo que foi muito bem falado E eu estava ouvindo O coloque Eu estou indo para São Paulo Viu Caio Numa agenda que eu tenho Eu estava ouvindo aqui no carro Não estou dirigindo Estou no banco do passageiro Por isso que eu estou falando No celular Então assim Uma coisa que eu ouvi É óbvio Que se tivesse uma propaganda Na TV Globo Nós saberíamos Que ia ser um valor Muito alto E nós sabemos O alcance Que tem a TV Globo Agora Nas rádios locais Nos jornais locais Aí tem que ter Essa equidade Tem que ter Essa divisão Conforme o alcance De cada uma Conforme a necessidade De audiência De cada uma Então assim Essa disparidade de preço É uma das coisas Que eu acho Que tem que ser investigada Bom, antes de encerrar Com o vereador Eu quero dizer que Limeira Tem outra revista nichada Que é muito boa Inclusive Excelente revista Eu nem sabia Que era de Limeira Que é a Vida do Bebê É isso mesmo? O Vida Bebê Revista Vida Bebê Que é da Raquel Penedo Que eu não sei Se tem algum parentesco Com o Felipe Penedo Com Da família Penedo Mas é uma revista Muito boa Vida Bebê Mas é nichada também A pessoa que me passa A informação É nichada também É para o nicho Como é a Condomínios Que é do Alessandro Rios Que é muito boa também Muito boa revista Diferentemente da revista De variedades Que é a revista Expressão Mais alguma pergunta Vereador? Tá, eu acho que agora Não Encerro com o vereador Cleiton Silva Agora é uma batalha Política ali dentro Para se conseguir As assinaturas E a gente já vai falar também Na sequência Com a vereadora Constância Félix Vereador Cleiton Muito obrigada Então pela participação Na Educadora Meio Dia Obrigado Mano Obrigado a todos Aí no estúdio Só para deixar Bem calentado Ontem assinaram A CPI Eu, né No caso Foi o proponente A vereadora Lu Bogo E o vereador Marco Xavier E agora fico feliz Em saber que o vereador Rafael Camargo E a Constância também Vão querer assinar A CPI Então acho que Vai haver Mais que sete assinaturas Espero que tenha Que a gente possa investigar Porque a nossa intenção É investigar E saber se há alguma Irregularidade ou não Espero que não tenha Espero que seja algo Bem transparente Diferentemente Que foi a minha resposta Que não houve Transparência nenhuma Houve, na minha opinião Omissão do Executivo Em relação Resposta do meu requerimento Reinteresse do requerimento Espero que agora Também venha a resposta Que a gente possa abrir a CPI Obrigado a todos Estou à certa disposição Ô vereador Para terminar A resposta do secretário Da comunicação Para o senhor Foi uma Uma tiração de sarro Do senhor Com certeza Ele tirou sarro do senhor E por conseguinte Tira sarro da população Ele tirou uma onda Com o senhor Obrigado Eu fico triste com isso Eu fico muito triste Com isso Imagina Eu te agradeço Tem Tem aí O texto, Bruno Da resposta Deixa eu localizar aqui novamente Localiza o texto Da resposta Porque Parecia Aquela personagem Da escolinha Do professor Raimundo O Patropi Padaki Pad 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 Pô louco meu Você parece que não sei Vou reproduzir mais O Pérez, inclusive, estava na Câmara ontem, viu, Caio? O que ele estava fazendo na Câmara ontem? Teve uma homenagem aos cirurgiões da Alegria, uma homenagem ao Eliseu, aliás, um abraço a todos eles, né? Um abraço ao Eliseu Pereira. Faz um trabalho muito legal e ele esteve, então, o Pérez representando o governo municipal. Os valores investidos por veículos de comunicação seguem um padrão estipulado de acordo com as características próprias de cada campanha. Portanto, a escolha do veículo e-mail dependerá do planejamento e a abrangência a qual essa necessita para que seja feita, para que seja efetiva, perdão. Nesse caso, a resposta se mostra prejudicada, visto que, dependendo das peculiaridades que cada campanha possui, será executado o investimento por veículo nessa perspectiva técnica. Que puta embrameixa, né? Em outras palavras, né, Caio? Enrollation, embrameixa. Ah, mas se esse é o critério, então, segundo a Prefeitura, se depende de cada campanha, cada campanha tem um público, teria um veículo de comunicação mais específico para abranger esse público. Já que é assim, então, por que a Prefeitura não detalha? Mostra, então, para a Câmara, campanha por campanha, quanto foi investido e qual foi o critério usado. Aliás, se a CPI for aprovada, essa é uma possibilidade, a Prefeitura vai ter essa oportunidade de mandar os documentos de cada campanha. A campanha é tal, foi para tal veículo, por isso, isso e isso. Tem que ter justificativo e argumento, né? Pelo volume de dinheiro na Rádio do Quintal, quer dizer, então, que ela fala para todos os públicos. De Limeira, do Brasil e, quem sabe, até de Marte. Pois é, Caio. Da Lua. Estou investigado por que uma mesma propaganda, uma mesma publicidade que é veiculada aqui tem um valor e lá tem outro valor. Quais são esses critérios? Isso tem que ser esclarecido. Bom, vamos falar agora com a vereadora Constância Félix, Caio, que está na linha. Vereadora, muito obrigada, então, pela participação no programa. Um novo requerimento já foi protocolado hoje sobre esse mesmo assunto, agora pedindo detalhes de como é feita, então, a distribuição de verbas publicitárias aos veículos de comunicação de Limeira. Na verdade, o que a senhora quer saber é qual o critério que a Prefeitura usa para, enfim, distribuir um valor para um veículo e outro valor para os demais, né? Boa tarde, Constância. Boa tarde, Nani, Caio, Tayla. Enfim, toda a bancada. Boa tarde. É, o assunto ficou polêmico, o assunto ficou polêmico, depois, realmente, que ontem chegou a resposta desse requerimento e, a partir de agora, Nani, eu começo, já fiz outros requerimentos, já protocolamos, exatamente o que você colocou, né? Quero saber mais detalhes, porque, no primeiro momento, seria isso mesmo, mas da forma que foi enviado. Inclusive, eu devo citar que aqui não consta nada da Globo, né? Que também já é um requerimento também que já fiz. A gente quer saber também a respeito do valor pago pela mídia, né? Na Globo. E esse valor, então, quer dizer, não é um valor real. Nós temos ainda mais coisas para ser inseridas aqui. Agora, a partir do momento que receber isso aqui, realmente, a gente começa a perceber que existem algumas coisas, é lógico, nós estamos falando de suspeita, lógico, mas algumas coisas nos dá a entender que tem alguma coisa errada e que a gente realmente precisa levantar e levar isso muito a sério, porque o assunto é realmente sério, né? Já estou aqui certa de que a Prefeitura feriu o princípio da isonomia, se tratando de uma rádio diferente da outra, né? Mas quero saber sobre a licitação, o que que está ferindo nisso, os princípios da legalidade, enfim, o dinheiro público, a gente tem que saber e a minha função como vereadora é exatamente isso. Quero também saber sobre o princípio da moralidade, enfim, muitas coisas que eu estou aqui estudando para a gente dar andamento, visto porque uma das coisas, assim, gritantes que a gente viu aqui é que mais de meio milhão foi pago a uma emissora, né? E a gente, por mais leigo que a gente seja, a gente entende que está um pouco esquisito isso, mesmo porque uma rede, por exemplo, nas redes sociais, eu vou citar aí o exemplo da Mix com a educadora, a Mix, ela tem 15.121 seguidores e a educadora tem 153.825 seguidores, acabei de conferir esse dado. Então, são coisas que a gente começa a perceber que há uma discrepância muito grande, uma disparidade muito grande e o assunto é sério. ontem, quando foi falado de CPI, realmente eu comecei a ler isso aqui à tarde, mas à noite, você viu como foi ontem a nossa Câmara aqui, uma situação muito complicada também e eu realmente não consegui falar com o Cleito para assinar isso agora cedo, mas é lógico que a gente vai, com certeza, isso aí vai render uma CPI e por que não já encaminhar também a documentação. Na verdade, é assim, a CPI, a gente está pegando mais informações para já ir adiantando esse assunto. Inclusive, eu já encaminhei para você, nos requerimentos que eu solicitei hoje, são tudo dados que a gente vai ter que ter, inclusive, depois para a CPI. O assunto, Nani, causou realmente um susto para todo mundo aí da imprensa, a Prefeitura, eu percebo que a coisa está bem movimentada hoje. Muito bem, vereadora, agora, como eu disse, é uma questão política dentro da casa, né, Caio? Se os vereadores vão ou não assinar, a gente sabe que os vereadores da base, acredito que haverá uma grande resistência nas assinaturas, bastam sete para a CPI vigorar, pelas nossas contas aqui, cinco assinaturas, né? Se ninguém também voltar atrás, a gente sabe que isso também pode acontecer. E, no caso da vereadora Constância, aguardar a resposta desse novo requerimento que pode ajudar a embasar as investigações. Muito obrigada, então, vereadora Constância. Eu que agradeço, Nani, estou à disposição. Muito obrigada, uma boa tarde a todos. Ô, vereadora. Oi. Quando a senhora fez a solicitação, um passarinho me contou que a senhora imaginava que o valor que era dado ao quintal mensalmente, através da rádio dele, era um. É mais do que a senhora imaginava, né, vereadora? É mais do que eu imaginava, mas eu devo dizer uma coisa para você, Caio, que eu estou atrás de um peixe maior. Vamos aguardar, então. Vamos aguardar. Então, a coisa é grave e eu estou aqui exatamente para fazer o que eu fui eleita. Eu sou vereadora e eu sou vereadora dessa gestão e o que tiver, que realmente, eu não vou jamais omitir o que eu encontrar, com certeza eu vou falar, porque eu estou cansada, eu estou cansada, você vê que eu até altero a voz, eu estou cansada de ouvir que não tem dinheiro para pagar um aluguel, que tem que colocar aqueles idosos daquele jeito, da forma como eu fui lá, dá vontade de chorar, que não tem dinheiro para pagar o ônibus dos deficientes, que não tem dinheiro para os times de futebol, que foi uma miséria o que foi dado, que não tem dinheiro para... você vai lá no centro de saúde do idoso, tanta coisa tem que fazer lá, não tem dinheiro. Então, eu estou cansada de ouvir esse prefeito dizer que não tem dinheiro. se não sabe fazer direito, não fosse prefeito. Então, agora você começa a entender por que que não consegue, por que que não consegue meio milhão, meio milhão. Eu não sou contra, para uma emissora, eu não sou contra, eu vou deixar muito clara, que eu não sou contra publicidade, pelo contrário. Agora, que deve realmente a gente, como vereadora, investigar, se tiver tudo certo, está tudo certo. Qual o problema? Uma CPI não tem problema nenhum, não. Quantas CPI houveram anteriormente em outras administrações? Agora, que vai ter que explicar, vai ter que explicar. Vai ter que explicar por quê? Eu estou cansada, eu não aguento mais ouvir cada vereadora ali falando que não tem dinheiro, que não tem verba, que tudo que você fala aqui, Caio, tudo. Se você falar que precisa arrumar um degrau, não sei na onde, não tem verba. Então, a gente já começa a descobrir onde estão esses dinheiros, realmente não vai ter mesmo. Gastando esse valor de meio milhão, da forma que foi colocada, da forma que foi investido aqui, precisamos saber se realmente procede. E eu estou atenta a, com certeza, vamos sair para uma CPI, pode ser que seja essa, vou assinar essa, mas a gente vai, de repente, se tiver mais elementos, porque a CPI, ela tem que ter, ela tem que direcionar o que a gente está querendo. De repente, se tiver mais alguma coisa, a gente faz uma outra, melhora numa outra, mas enfim, estou atenta a isso e não sou eu. O Cleito e agora, a gente fica aí feliz porque temos aí, já praticamos cinco assinaturas, não acredito que nenhuma delas vão sair fora, eu acredito que vamos manter todas, e duas, com certeza, daqui a pouco a gente vai ter, porque eles estão vendo a gravidade do problema, não é? Porque o problema realmente é grande. Muito obrigada, vereadora Constância Félix. Obrigada. Muito bem, uma hora e trinta e dois minutos, eu recebi um comunicado aqui do gabinete da vereadora Erika Tanque, dando contas de que ela está internada por conta de uma crise de hérnia de disco. Melhoras, então, a vereadora. Mas está se inteirando, ela estava na sessão de ontem da Câmara, né? Estava na sessão ontem, ficou até o final, deve ter acontecido hoje de manhã. É, mas a hérnia de disco é dolorida, né, Bruno? Melhoras para a vereadora Erika Tanque. Que Deus abençoe. Eu sei o que é uma dor de hérnia de disco, já tive, não tenho, né? Ela nunca, ela nunca sai, você só sai da crise. Que Deus abençoe, ela é melhorada. Mas ela se posiciona, que são três respostas com muitos documentos. O requerimento da vereadora Carolina Ponte são 270 páginas, mais 30 páginas do vereador Clayton. Portanto, ela não vai se posicionar por hora. Vamos aguardar o posicionamento da vereadora Erika Tanque. Há também o requerimento da Carolina Ponte sobre os governos do Silvio Félix, do Paulo Radich. É, essa resposta que veio 270 páginas. Vieram 270 páginas porque nós estamos falando de quatro anos, mais... Doze anos. Oito anos, né, do Silvio Félix, sete do Silvio, um do Zovico e mais quatro anos do Paulo Radich. Então, doze anos são mais do que dois anos, ou do que um ano e meio. Mas eu posso assegurar que não havia essa barbaridade, essa discrepância nojenta que há hoje. Eu posso assegurar a vereadora. Ela vai, inclusive, poder verificar. É um estudo longo que ela vai ter que fazer, de 270 páginas. É que eles anexaram todas as notas fiscais que foram emitidas. É importante que ela olhe nota por nota, não é? E que ela verifique quanto cada veículo, se ela tem essa curiosidade, quanto cada veículo recebia. Naquela época, é bom, 270 páginas. Aliás, eu acabei de ler um livro de 700, então, não, ela vai ter que estudar, mas não é um estudo. Aliás, eu tive essa curiosidade, vi a resposta do requerimento, e o Mário Botion já gastou só no primeiro ano 315% a mais do que o Radich gastou no primeiro ano. E no segundo ano, ele já gastou 12,5% a mais nesses meses demonstrados no requerimento, que eu acredito que são 4, ou no máximo, vamos chutar pra cima, 5 meses, 12,5% a mais em 5 meses do que o segundo ano todo, no ano de 2014. Então, é interessante. Na verdade, não 5, né? 4 meses e meio... É, vamos chutar pra cima, 5 meses. Vamos dar uma gordura. Eu acho que são menos do que isso, né? Porque esse requerimento foi feito em maio, salvo engano, e os dados são computados sempre do mês anterior. Então, se a gente tá falando... De maio até abril, então. De maio, nós estamos falando de abril, mas vamos supor que, como foi entregue agora em junho, os dados sejam até maio, 5 meses completos. Como, por exemplo, os vereadores citaram que a campanha na Rede Globo, que não é barata, você fazer um vídeo de oba-oba no Faustão, aliás, completamente, não sei de onde que eles tiraram essa técnica pra planejar esporte, pra atrair investimentos no Faustão. Eu acho que tem um erro de público aí tremendo. O secretário é o Pérez, né, Bruno? Aliás, não dá pra esperar muito mais do que isso. Se fizesse na Globo News, talvez, em algum outro canal segmentado, até... Ou na revista Exame. Até poderia ser justificado. Agora, no Faustão, no Fantástico, acho que um programa de massa não é... Não vai atrair investidor, e muito menos um VT de televisão é o que atrai investidor. Mas vamos lá. Eu acho que tem coisas que devem ser incluídas, inclusive... Eu não sei se são objetos pra CPI, eu acho que até podem ser, dependendo do... Me permita, Bruno, só completar a resposta da Erika Teck. Ah, sim, sim. Ela diz o seguinte, ela bate nessa tecla aqui, a vereadora, assessoria da vereadora. Temos na Câmara uma comissão permanente de controle e fiscalização dos atos do Poder Executivo. E esse assunto poderia ser de competência. Para tal análise e com o poder de convocação de secretários para oitivas, para que não seja cometido o mesmo erro que foi feito na CPI da Saúde, quando a comissão foi aberta antes de análises da Comissão da Saúde, gerando gastos que a CPI traz. Então, sugere a vereadora Erika Tanque que, primeiro, antes da abertura de uma CPI, ela passe pelo controle de fiscalização de atos do Poder Executivo, a comissão de controle, que é presidida pelo Miro do Lanche. Exato. Por exemplo, se ela passar pela comissão presidida pelo Miro do Lanche, ela não sai do lugar. Aliás, se existe a comissão permanente de fiscalização dos atos do Poder Executivo e também do orçamento, isso já deveria ter sido feito antes. Então, nesse caso, eu acho que não funcionou muito bem essa comissão permanente. Mas, enfim, eu gostaria de sugerir, não sei se é objeto para esta CPI que tem, o vereador Cleiton falou CPI da comunicação, talvez até encaixe como objeto, mas a gente tem que se atentar, qualquer administrador público, prefeito, vereador, secretário, tem que se atentar ao artigo 1º, o parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição, que diz o seguinte, E eu tenho visto, vou citar aqui só um exemplo, para não ir muito longe, tenho visto N coisas, por exemplo, o município tem uma marca, criticaram tanto a gestão passada, inclusive o vereador Jorge de Freitas, fez uma lei, a lei ordinária, que foi assinada pelo Paulo Radish, em março de 2016, a lei 5.671, que não está sendo cumprida pela atual administração, como eles gostam de chamar. A atual administração, que tem slogan, é unindo forças por uma cidade melhor, que é assinado não só nas peças oficiais da prefeitura, como nas peças pessoais do prefeito. Aliás, quem que faz as peças pessoais do prefeito? De redes sociais, de Facebook? São funcionários contratados e pagos por ele, ou são funcionários da prefeitura? Eu acho que é uma pergunta que ele deve responder. Aliás, o próprio prefeito, o secretário, sei lá quem é o responsável por isso, tem que responder. Quem é que paga as publicações impulsionadas da página do prefeito? A prefeitura faz publicação impulsionada, não tem nada de errado nisso. O prefeito também faz. Os vídeos parecem muito, a qualidade da imagem e tal. Será que é o mesmo vídeo, são vídeos diferentes, é a mesma equipe que faz, são equipes diferentes, é servidor público que faz? Tem que investigar. Eu já vi foto de servidor efetivo em coluna social. Será que pode? Será? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque você abre o site da prefeitura, em vários dias, parece uma coluna social do prefeito. Não pode. Ali, a prefeitura tem que veicular as suas matérias. Não o prefeito. E você abre e tem N fotos do prefeito. Prefeito lá em destaque. Isso você está personificando a administração pública, isso não pode ser feito. O prefeito João Dória de São Paulo está levando algumas ações porque ele personificou. Ué, eu sugiro isso para a Câmara Municipal, isso tem que ser investigado, eu conheço um pouco e estou vendo uma série de coisas que não deveriam ser feitas dessa maneira. Eu acho que há um abuso aí, que não deveria. A cor, inclusive, falaram da camisa, não estou dizendo que a camisa azul seja proposital nesse ponto, mas você pega, por uma dessas coincidências, o degradê azul utilizado na marca dessa administração, ou mesmo o degradê até da empresa do prefeito. A mesma paleta de cores. Que leva o nome do prefeito. Ah, mas a bandeira de Limeira é azul. Azul, branca e verde. Não tem verde na cor do logotipo da empresa do prefeito. Mas isso está personificando a administração. A última administração teve que fazer um esforço para tirar a marca que tinha aquele catavento de tudo, só para ficar o brasão. Essa administração não tem seguido a lei do próprio ex-líder do prefeito e braço direito do prefeito, Jorge Freitas. A própria lei do vereador Jorge não tem sido respeitada. Então, são coisas, não sei se é objeto para essa CPI, mas os vereadores têm que investigar. Muito bem, Bruno. Para encerrar, eu quero ouvir também a Tayla, mas o importante é falar de como é cuidado o seu dinheiro. Como é que o atual prefeito cuida do seu dinheiro. Em termos de propaganda, até para fundamentar uma eventual tese da vereadora Carolina Pontes, ela perguntou quanto o Silvio Félix gastou de publicidade no primeiro governo, no segundo governo, quanto o Paulo Radish gastou, quanto o Zovico gastou naquele período. Nada, né? O Zovico, eu posso garantir que absolutamente nada, até porque o Zovico apagou o incêndio, né? Tentou colocar a casa em ordem, não gastou absolutamente nada em dez meses. Se gastou, foi o mínimo necessário, não é? Porque o Zovico foi muito cuidadoso depois de ter assumido a prefeitura do Silvio Félix. Mas vamos comparar um ano e quatro meses, um ano e cinco meses do atual prefeito com o prefeito passado, com os prefeitos passados, de quanto foi o acréscimo, Bruno? Bom, no primeiro ano, comparando... Anota aí, vereadora Carolina Pontes, anota aí. O primeiro ano do Mário, 315% a mais que o primeiro ano do Paulo Radish. Do Paulo, que foi 2013. E comparando 2014 com 2018, até o momento, não sei se esses dados são de três, quatro, cinco meses, doze e meio por cento a mais. Isso a gente não está falando da inflação, né? É, a inflação de menos de três por cento. São números absolutos sem deflacionar. Muito bem. Então, são dados, são elementos para a vereadora que quer saber quanto o Paulo Radish gastou, quanto o Silvio Félix gastou. Tem esse comparativo. 315% a mais, não tem inflação que justifique. Inflação acumulada que justifique o aumento. Tá aí lá, pois não. É, Caio. Pensando nesse aumento que foi pontuado pelo Bruno, é de se questionar mesmo, porque o prefeito falou tanto em crise nos cofres públicos, em dívidas deixadas por administrações anteriores, como justificativa para não conseguir fazer uma série de investimentos na cidade, para dificuldades de administração. Então, se há um período de crise, de um orçamento mais enxuto para a Prefeitura, por que, então, aumentar o gasto com publicidade? Será que essa seria a prioridade para esse orçamento? Em relação à CPI, acho muito pertinente, sou favorável à abertura da CPI, entendo as colocações que a vereadora Erika Tanque fez agora sobre os requerimentos. Há, de fato, três requerimentos na Câmara sobre o assunto, da Constância, da Carolina, do Cleiton. Só que acontece que esses documentos que serão analisados ainda pela comissão vieram incompletos, com respostas incompletas. Eu tive acesso aos requerimentos. É um absurdo o que a Prefeitura fez. Os vereadores perguntam valores de todos os veículos em um dos requerimentos, que foi o do Cleiton. Eles mandam de dois veículos apenas. Quer dizer, realmente, é um absurdo essa resposta. Então, não dá para se basear só nesses dados que a comissão tem em mãos hoje com os requerimentos para poder investigar essa questão. E acho que com a CPI... Tem que ser uma investigação mais profunda, né? Tem que ser mais profunda, com mais informações. A Prefeitura tem que detalhar cada campanha, cada investimento, por que a escolha de cada veículo. E acho que isso só vai ser possível com uma CPI. Uma hora e 44 minutos. Continue participando do programa. Nós vamos usar a camisa verde. A camiseta verde, pronto. Está quase alinhada com a minha cabeça. A camiseta verde, agora sim. Da torcida da educadora, na Copa do Mundo, você concorre a esta camiseta verde, curtindo, compartilhando e comentando a transmissão ao vivo do Educadora Meio Dia no Facebook. Curta quantas vezes quiser, comente, compartilhe e hashtag vem nessa onda. Hashtag vem nessa onda. É o Educadora Meio Dia do Café Kill, o melhor café do Brasil, da Alecardo, Alexandre, Ricardo, da Agnaldo, Eletrônica, da Tiradentes 1075, da Limeira Rádio Táxi. Vá de táxi, baixe o aplicativo Limeira Rádio Táxi, da Casa das Torneiras. E também do Despachante Novo Mundo, da Luiz Pântano, no Parque Novo Mundo, Despachante Novo Mundo, do Reinaldo Pelosi. Uma hora e 45 minutos. Intervalo comercial. Participe do programa, no rádio, na internet, nas redes sociais, no YouTube, no WhatsApp. O Meio Dia Volta Já! Vem, vem nessa onda, você também. A esperança que muda o mundo, é nessa onda que eu vou. Vem, vem você também. Educadora, muito mais que rádio. Vai, Brasil! Dá logo o seu palpite no bolão da Casas Bahia. Se você acertar os três primeiros colocados, dá pra ganhar até 2 milhões. 2 milhões! Mas atenção, o bolão tá acabando, é a última chance. Então não perca tempo, aqui tem batedeiras a partir de R$ 49,90 à vista. É só isso mesmo, a partir de R$ 49,90, você escolhe a batedeira que vai querer levar pra deixar sua cozinha bem equipada. E mais, a cada R$ 500, você ganha R$ 100 de desconto pra próxima compra. R$ 100, só na Casas Bahia. Mensagem exclusiva pra você, cliente Unimed. Você já conhece o Espaço Viver Bem? Lá você encontrará atividades dedicadas a cuidar da sua saúde e bem-estar. Da criança ao idoso, o Espaço Viver Bem da Unimed oferece diversas atividades, como alimentação saudável para redução de peso, curso de gestantes, emoções e qualidade de vida, combate ao tabagismo e muito mais. Tudo isso exclusivo e gratuito pra você, cliente Unimed. Venha nos conhecer e receber o carinho que sua saúde merece. Rua Boa Morte, 725. Telefone 3446-8940 ou 3446-8960. Unimed Limeira, cuidar de você. Esse é o plano. Há 20 anos, a CCR Autobahn vem transformando as rodovias de São Paulo. No sistema Anhanguera Bandeirantes, por exemplo, foram investidos bilhões de reais em segurança e infraestrutura. E hoje, essas rodovias são consideradas as melhores do país. Para saber um pouco mais dessa história, acesse o site infremovimento.com.br e assista aos nossos vídeos. Você vai ver como estamos transformando a vida de milhares de pessoas. CCR pelas rodovias de São Paulo. 20 anos de transformações. Vamos falar das muitas vantagens da Farmavip. Clientes cadastrados têm até 80% de desconto em medicamentos. Completa a linha de medicamentos populares com preços a partir de 59 centavos. E ainda, os menores preços em perfumaria, como tinturas, desodorantes. Aliás, atenção mamães aos preços de leites. Fraldas e produtos infantis. Na Farmavip, é muito mais barato. Para saber qual a Farmavip mais próxima de você, ligue 3444-1001. Educadora! Vai ter jogo, pessoal! Se tem jogo, tem salve em água. Comemorar é bom, mas tem que ser com preço baixo, né? O salve em água está arrebentando nas ofertas. Capa do colchão mole, Friboi, peça inteira, vácuo, quilo, 13,85. Cenoura, quilo, 1,28. Cerveja Brama Lata, 350 ml, com 18 unidades, 35,82. Nesta embalagem, a unidade sai por 1,99. Marcele em até três vezes no cartão Savenhago. Bom! Hoje vai ter festa! Aproveite as promoções do Savenhago! Savenhago. Quem gosta, compartilha. Compre também pelo site. Atenção! Se você se envolveu no acidente de trânsito e se machucou, você tem direito a receber o Seguro DPVAT. A vítima pode até ser menor de idade e não precisa ser habilitada. Pode estar certa ou errada, que mesmo assim recebe a indenização. O Seguro DPVAT indeniza a todas as vítimas de acidentes automobilísticos. O Seguro DPVAT paga até R$ 13.500,00 que você recebe em um mês. Vá até a Esperança Seguro DPVAT e informe-se. Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança DPVAT paga mais. Educadora! Os planos de assistência funeral Bom Pastor são regulamentados pela Lei Federal nº 13.261. Diferente de um seguro, os planos Bom Pastor garantem para você e toda a família atendimento profissional e qualificado 24 horas por dia, 365 dias do ano. Além de oferecer benefícios exclusivos em vida. Adquira um plano de assistência funeral Bom Pastor. Ligue agora! 0800-177-227. Café Kiu é o mais gostoso, mais encorpado. Kiu, o café de Limeira. Muito mais que rádio, educadora. Vai Brasil! Dá logo seu palpite no bolão da Casas Bahia. Se você acertar os três primeiros colocados, dá pra ganhar até 2 milhões. 2 milhões! Mas atenção, o bolão tá acabando. É a última chance. Olha essa oferta. Lavadora Brastemp 11kg com cesto de inox por apenas R$ 1.399,00 em até 14 vezes. Sem juros. No cartão Casas Bahia. É isso mesmo, uma Brastemp 11kg por apenas R$ 1.399,00 em mais. A cada R$ 500,00 você ganha R$ 100,00 de desconto pra próxima compra. R$ 100,00 só na Casas Bahia. Mensagem exclusiva pra você, cliente Unimed. Você já conhece o Espaço Viver Bem? Lá você encontrará atividades dedicadas a cuidar da sua saúde e bem-estar. Da criança ao idoso, o Espaço Viver Bem da Unimed oferece diversas atividades, como alimentação saudável para redução de peso, curso de gestantes, emoções e qualidade de vida, combate ao tabagismo e muito mais. Tudo isso exclusivo e gratuito pra você, cliente Unimed. Venha nos conhecer e receber o carinho que sua saúde merece. Rua Boa Morte, 725. Telefone 34468940 ou 34468960. Unimed Limeira. Cuidar de você. Esse é o plano. O Brasil terá, pela primeira vez, uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Todos os estudantes terão os mesmos direitos de aprendizagem. Vale para o estudante do Piauí? Claro. E para alunos de Santa Catarina? Vale para todos os alunos do país. E se a Base da Educação é a mesma, as oportunidades também serão. Saiba mais em basenacionalcomum.mec.gov.br. Ministério da Educação. Governo Federal. Ordem e Progresso. De norte a sul, de leste a oeste, do Oiapoque ao Chuí. Eu estou ligado na Educadora. Muito mais que rádio. Agora, de volta em todas as plataformas. Educadora Meio Dia. A final do Educadora Meio Dia desta terça-feira. Agora, uma hora e cinquenta e dois minutos pela Copa do Mundo. A França empata em 0x0 com a Dinamarca e classifica-se em primeiro lugar para a próxima fase da Copa, como por sinal já se esperava. O Peru fez 2x0 na seleção da Austrália, Peru e Austrália fora da Copa do Mundo. Vamos ouvir agora a repórter Ana Paula Rosa. Ela fala com Eduardo Ervatim, presidente do Cicomércio, sobre o projeto que amplia o horário comercial de Limeira. Sindicatos vão propor mudança para o proponente desse projeto, o vereador Wagner Barbosa. Boa tarde, Ana Paula. Uma hora e cinquenta e três minutos. O Tayla Ramos, a Delegacia de Defesa da Mulher, está apurando estupro dentro de uma escola municipal aqui em Limeira. Isso mesmo, Caio. Esse caso teria acontecido na semana passada em uma escola municipal no Jorginho Santadélia. É um caso que corre sob sigilo, porque se trata de uma criança menor de idade, mas as informações que foram divulgadas. A gente quer uma menina de quatro anos que teria ido ao banheiro dentro da escola, uma escola no Jorginho Santadélia, escola Jamile Caram, uma escola municipal de ensino infantil. E quando ela foi ao banheiro, então ela teria pedido para a professora limpar as partes íntimas dela. E nesse momento ela teria sido abusada por uma professora da escola, enfim, teria tocado as partes íntimas da criança. A família foi perceber depois, porque a criança ficou receosa, não queria deixar que a mãe a levasse ao banheiro, que desse banho, enfim. Então a família percebeu que havia algo estranho. A família foi, então, à delegacia, fez exames também, levou a menina ao hospital e foi constatado que o órgão estava com irritações. É, e a criança teria falado de uma funcionária da escola, não necessariamente uma professora, né? Uma funcionária, chegou até a citar o nome para os pais, então o caso está em investigação, um caso bem grave, viu, Caio? É, na verdade, agora a Prefeitura divulgou como corre sob sigilo o caso, a identidade da funcionária não foi divulgada, mas foi aberta uma sindicância contra essa funcionária e a Polícia Civil também investiga agora o caso, o ADDM, que aguarda o resultado do laudo que foi feito pelo IML. Caio e todos da mesa, estou sem água na minha casa, a BRK cortou, meu filho esteve na empresa para saber por que cortaram a água, disseram que foi um erro deles. O que eu posso fazer agora com a empresa? Pergunta aqui o Nathanael, o que ele pode fazer com a empresa? Teria que entrar em contato com a própria empresa, mas a gente pode auxiliá-lo também, mas o ideal seria entrar em contato com o serviço ao consumidor. Vamos acompanhar o caso junto da assessoria de comunicação da BRK. Rogério do Jardim Esmeralda pergunta onde está o Oliveira Júnior. O Oliveira pediu afastamento por razões pessoais. Onde ele está neste momento, não faço a menor ideia, mas está cuidando de questões pessoais. Ele pediu afastamento e a educadora deu um afastamento a ele para que ele resolva essas questões. Uma hora e cinquenta e cinco minutos, repórter Ana Paula Rosa. Boa tarde. Oi Caio, boa tarde. Boa tarde a todos que acompanham o Educador a Meio Dia. Nós conversamos com o Eduardo Levatin, ele é presidente do Cicomércio e do projeto de ampliação do horário do comércio. Nós gravamos uma reportagem e vamos ouvir agora. Após o adiamento por 60 dias do projeto do vereador Wagner Barbosa, as entidades da cidade se reuniram para apresentar um novo texto. Eu estou ao lado do presidente do Cicomércio de Limeira, Eduardo Levatin, que tem mais informações. O que muda, então, com este novo texto? Boa tarde. Boa tarde. Não muda muita coisa, não. Apenas a gente está incrementando, nesse projeto, no texto do Wagner Barbosa, as normas trabalhistas. Porque o empregado no comércio, ele tem oito horas diárias para trabalhar, 44 horas semanais. Nenhum empregado vai trabalhar das seis da manhã até as 22 horas. O horário do comércio, ele é estabelecido pela prefeitura. Nós, sindicato, apenas regulamos o horário do trabalho do empregado, não no horário do comércio. O horário do comércio estendido, ele poderá até haver contratações no comércio, porque o comércio que vai trabalhar com o horário estendido, ele vai precisar de mais funcionários para trabalhar. Ele não vai poder um empregado trabalhar 10 horas, 12 horas por dia. Isso não é admitido pelas leis trabalhistas. E é essas mudanças no projeto que a gente está tentando colocar, para que sejam respeitadas as leis trabalhistas. Muitas pessoas dizem que vão ter que trabalhar muito mais agora com esta nova lei caso aprovada. Isso confere? Não, não. Não é verdade, não. As leis trabalhistas vão ser respeitadas. O empregado tem 44 horas para trabalhar semanal, 8 horas diárias. Se ele fizer alguma hora extra, tudo bem, ele vai ganhar um plus a mais que sobre a hora extra, mas de maneira nenhuma ele vai trabalhar mais que 10, 12 horas por dia. Isso é inadmissível. A empresa que trabalha com o horário estendido, por exemplo, o supermercado que trabalha, às vezes das 8, das 7 da manhã até as 22 horas, eles têm dois turnos de trabalho. E se tiver outros segmentos de comércio que trabalhar neste horário, logicamente eles vão ter que contratar mais funcionários para suprir esse turno de trabalho. Nenhum empregado vai ser prejudicado no seu horário de trabalho. E muda alguma coisa com a reforma trabalhista? Não, a reforma trabalhista veio tanto para proteger o empregador como o empregado. A reforma trabalhista veio dar mais visibilidade, mais responsabilidade para ambas as partes. A reforma trabalhista não veio para atrapalhar e tirar direitos dos empregados. Na própria reforma trabalhista, os direitos dos empregados são todos preservados. E como está a comunicação com as outras entidades? Tem opiniões divergentes? Olha, nós estamos tratando, como se trata do horário apenas, esse novo projeto é apenas para o horário do comércio, nós estamos tratando entre o Sindicato Patronal do Comércio e o Sindicato dos Empregados do Comércio. Essas duas entidades estão já com várias reuniões feitas. estamos chegando ao final desse projeto para apresentarmos essas mudanças do projeto, as leis que regem sobre o horário de trabalho do empregado do comércio, para apresentarmos ao Wagner Barbosa. Quanto às outras entidades, ainda nós já tivemos outras reuniões, mas todas elas são favoráveis à ampliação do horário. E o Comércio se posiciona a favor desse projeto, então, do vereador? Com certeza, nós somos a favor do projeto. A liberalidade de se trabalhar tem que haver, desde que sejam respeitadas as leis trabalhistas que regem sobre o horário do empregado trabalhar. E quais serão os próximos passos das entidades, então? Ah, sim. Nós estamos terminando essas alterações na lei e logo em seguida, dentro de alguns dias, já vamos apresentar essas mudanças para o projeto do Wagner Barbosa para que ele possa pôr em votação na Câmara. Muito obrigada pela entrevista. De nada. Estamos sempre às ordens. Muito bem. Conversamos com o presidente do Cicomércio de Limeira, Eduardo Ervatim. Ana Paula Rosa, para o Educadora Meio Dia. Muito bem. Duas horas em ponto. Hora de ir embora. Tchau, tchau, cara. Eu ia dizer bater a minha rica plumagem, ou minha linda plumagem, mas linda plumagem da Tayla é uma linda plumagem, da Nani é uma linda plumagem. Nós não, né, Bruno? Estou ficando velho, cara. Semana do meu aniversário. A plumagem já está tudo indo por saco. Ah, o Bruno está no inferno astral. Exatamente. Troca de pena. Ainda bem que ainda restam alguns fios de cabelo, né? E os fios da barba. Então, Tayla, bata a sua linda plumagem e até amanhã. Até amanhã, Caio. E você também, Nani Camargo. Tchau, Caio. Até amanhã. Até amanhã. Bruno, até quinta-feira. Até quinta. Uma ótima terça. Quem todos com Deus, uma... Aliás, entendam isso como um elogio. Pelo amor de Deus, tem um politicamente correto, né, que pode não entender o que eu falei de... É uma expressão só. É um elogio, né? Pode ser que haja quem entenda de maneira... A gente fala de bater a nossa rica plumagem, porque o pavão bate a sua rica plumagem e se retira, né? É só isso, pessoal do Politicamente Correto. Nada além disso. Caramba, eu não posso ir embora sem dar a camiseta, não é? Ontem não deu copo, hoje tem que dar a camiseta. Tem que encontrar aqui o ganhador ou a ganhadora da camiseta. Ganhadora, atenção, Manoel Inácio. Manoel Inácio, hashtag vem nessa onda, ganhou a camiseta da Copa do Mundo da Educadora. Duas e um, vem vindo aí o Edmundo Silva, depois do Edmundo, a Débio, o programa de mulher. Aliás, parabéns mais uma vez ao padre Danilo, que faz aniversário hoje, está comemorando com a nossa família, a família educadora. Depois ao STL, a Hora do Trabalhador, e o programa de esportes da Educadora. Nós voltamos amanhã. Depois do Ivan, fiquem todos com Deus. E tomara que amanhã nós voltemos com a Argentina tendo ido embora da Copa do Mundo. É o que todos nós aguardamos. Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.